Que isso? Ei, para, para! Ei! Ih! E aí, galera! Beleza, o Artinata está com vocês com mais um vídeo! Estamos aqui! E hoje, mais um vídeo! Caçadores de lendas! Teve um maninho aí que falou Pô, isso aí me lembra o Renato Garcia sim, meus amigos! Ele faz, né? Ele tem uma série lá no canal dele que chama Caçadores de Lenda, onde ele vai no local lá O bagulho... Ah, o prédio abandonado, o espírito... É lenda, lenda, lenda! Não vai encontrar nada! É lenda! Por isso que, meus amigos e minhas amigas Nós vamos investigar hoje O sumiço, o desaparecimento de homens Mais ou menos nesse local aqui Dizem a lenda Que uma mulher Certo? Linda, bonita Sensualizando Fez com que vários homens Fossem... Desaparecidos Não sabem onde estão os caras Meio o conto da sereia, tá ligado? A sereia que encanta o cara lá e tal Aí leva o cara... Eu não sei como é que é Sabe o que mata os homens? Eu vou falar Mas deve ser umas feministas malucas aí De nada Que tá destruindo... Não, não, não Não tem nada a ver, galera Não tem nada a ver com isso Mas nós vamos investigar Pra saber Se realmente existe Uma mulher Que tá fazendo com que Homens É... Estão desaparecendo Mano, sabe o que eu lembrei aqui agora? Sobrenatural, mano Eu lembro que os caras iam nos locais lá e tal Muito louco, mano Eu me amarrava em sobrenatural Mas aí começou a ir pra um lado Que eu não curti muito Talvez você... É... Também... Pensou que nem eu, né? Eu acho que deveria acabar na quinta temporada E ali já era, mano Mas aí os caras foram E... Deram continuidade Enfim Eu preciso entrar aqui, galera Preciso entrar aqui Tá chovendo demais Nós temos que tomar cuidado Porque nós não sabemos com quem Que estamos lidando Certo? Dá pra entrar aqui? Nossa, mano Onde eu entrei aqui, velho? Meu amigo O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Tirar o carro daqui Galera, chegamos aqui É mais ou menos nesse ponto Vou mostrar pra vocês aqui, ó Então se você é homem Não venha nesse ponto jamais Porque você pode correr o risco De ser desaparecido no mapa Então... Amiguinhos e amiguinhas Amiguinhos Não venha nesse ponto Ah! Minhas redes sociais estão nos comentários Se você não me segue Segue lá Tamo junto E se vocês curtem esses vídeos Deixa o likezinho Está aqui pela primeira vez Se inscreve no canal E aí? Entra, entra Bom, galera Tivemos aí Um probleminha aí Fomos atacados Por uma onça Braba Que simplesmente Me matou Mas não tem problema Vamos lá Vamos lá Eu tentei entrar no carro A bicha me mordeu, velho Tem que tomar cuidado Com essa desgraça Que me morder de novo Ih, olha ali, galera Ei, mo... Ei, moça Peraí, ei Ei, moça O que é aquilo? Olha ela ali, galera Olha a música Olha a música Olha a música Ei, moça Ei Que isso, cara Ela está me levando aonde? Caraca Que barulho é esse? Ela está encantando os animais Olha Ei, moça O que é isso? Os animais aqui, galera Ó É um lobo, mano Como é que ele não me ataca? Galera O que? Onde é que eu estou, velho? Olha ela ali na frente Ei, moça Para Ei, ei, ei Que? Ih Que é isso? Ih, ué, ué Ai, eu, eu, eu Cara Eles estão me atacando Oler Sai daqui Sai daqui Ih, está rompendo a cabeça Ai, desgraça Sai Sai daqui Diabo ruim Que isso Encantador Encantador de pé grande Ei, ei, ei Caraca, galera Que isso, mano Eles vão morrer Algo muito estranho, cara Está acontecendo aqui Morre, diabo Caraca Será que Esses são os homens Que Que desapareceram Estou sendo induzido Por ela, velho Que isso Ei, moça Que isso Ei, para Para Ei Ih É uma mulher É ela, é ela É um demônio Corre, corre, corre Ei, ei, ei Uou É um demônio Ih, não morre Sai, satanás Colocar a primeira pessoa Para ficar mais emocionante Tem um gato Meando Corre, corre, corre É o satanás Ih, corre, corre, corre Meu Deus Ai Meu Deus Meu Deus Onde está esse gato Caraca É um demônio, galera Morre, diabo Ele não morre Morre, satanás Olha isso Toma Caraca É vida infinita Morre, satanás Morreu Não Está parecendo um chefão Ei Nossa, ela ia me acertar Está parecendo um chefão Maluco Ainda bem que ela tem um machado na mão Morreu Mano, que viagem, velho Olha isso Bagulho psicodélico aqui, velho E aí, ó É ela Era um monstro, galera Caraca Caraca Mano, onde é que eu estou, velho Eu fui para uma ilha Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Provavelmente os homens que sumiram Eram aqueles caras que me atacou Graças a Deus Nós não fomos Iludidos por ela Está morta Se gostou Clica no gostei Compartilha Esse foi mais um vídeo Até uma próxima Fui Tchau